Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 8 melhores curiosidades sobre os Cavaleiros de Ouro. Gostarão do tema? Então já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber! Curiosidade número 1, Mude Ares e habilidade de teleporte. Bom, galera, essa técnica existe no universo de Cavaleiros do Zodíaco, porém não é vista com tanta frequência quanto em Dragon Ball, por exemplo, sendo longe ainda de estar ao alcance de qualquer cavaleiro de Atena. O único verdadeiramente capaz de desafiar o tempo e espaço desta maneira é Mude Ares. Ele consegue mover a si mesmo, além de objetos e outras pessoas, como visto na luta contra os 3 renegados. É claro que Mude não possui a habilidade de teleportar dentro das 12 casas, já que a barreira de Atena protege o santuário bloqueando teleportes. E por isso, nessa luta, contra a saga Camus e Shura, Mude se teleporta dentro de sua própria casa zodiacal. Curiosidade 2, Os Cavaleiros de Touro. Diferente do que alguns acreditam, os Cavaleiros da Constelação de Touro não mudam seus nomes verdadeiros para Aldebaran quando recebem a armadura. Essa ideia apareceu em The Lost Canvas, onde o Cavaleiro de Touro, Hasgard, muda seu nome para Aldebaran, a estrela principal da Constelação de Touro. Porém, na história, apenas ele que fez essa mudança. Agora, tanto Teneu de Touro como Harbinger, Francisca e Ox utilizam seus verdadeiros nomes. E o Cavaleiro de Touro da saga clássica se chama Aldebaran desde seu nascimento. Sendo assim, Hasgard foi o único Cavaleiro de Touro que trocou de nome. Curiosidade 3, Saga de Gêmeos. O distúrbio psicológico de Saga é revelado com todas as letras por Mude Ares no mangá, dizendo que Saga era um caso típico de dupla personalidade. No caso de Saga, o bem e o mal estavam confrontados de tal forma que quando prevalecia o bem, ele tinha aspecto de um deus, mas quando o mal era dominante, ele podia se tornar um demônio perverso. Porém, hoje em dia, sabemos que Mu estava errado. Saga não tinha dupla personalidade, mas sim dividia seu corpo com um outro espírito, o espírito maligno Lemuri, criado pela deusa Kerr, a irmã de Thanatos e Hypnos, e Saga foi possuído por esse espírito quando ainda era bebê e acabava mudando de lugar com Lemuri no decorrer de sua vida. Curiosidade 4, Máscara da Morte. Uma curiosidade dos fãs é o verdadeiro nome de Máscara da Morte, o Cavaleiro de Câncer. Sabemos que ele é chamado assim porque MDM arrancava o rusco das pessoas que derrotou e os pendurava na casa de Câncer, sendo assim um verdadeiro psicopata, porém seu nome original nunca foi revelado na história. E curiosidade número 5, o Leão Protagonista. Apesar do mangá trazer Seiya como protagonista, a Toy Animation achou que seria interessante transformar a Aeolia no personagem principal de Cavaleiros do Zodíaco. Obviamente, Kurumada foi contra a ideia e preferia que Seiya de Pegasus e os outros Cavaleiros de Bronze fossem o foco da trama, enquanto os Cavaleiros de Ouro fossem transformados em vilões. Porém, essa ideia foi reaproveitada em Cavaleiros do Zodíaco, Soul of Gold, ou então Alma de Ouro, a saga que é protagonizada pelo Cavaleiro de Leão e os demais Cavaleiros Dourados, lutando contra os Guerreiros deuses e o deus Loki. Além, é claro, de Episódio G clássico, que também é protagonizado por Aeolia de Leão. Curiosidade 6, o Assassino Mirim. Se já é esquisito pensar que os Cavaleiros de Bronze foram escalados para lutar ainda na adolescência, veja essa situação. Quando Aeolus de Sagitário foi acusado de traição, Shura foi correndo atrás dele para não deixá-lo fugir do santuário. O Cavaleiro Shura de Capricórnio tinha entre 10 e 11 anos, e como sabemos, ele foi o principal responsável pela morte de Aeolus de Sagitário, que na época tinha 14 anos. Curiosidade 7, o 13º Cavaleiro de Ouro. Muita gente ainda não acredita e acha que é filler ou simplesmente não sabe mesmo, mas o 13º Cavaleiro de Ouro realmente existe na história canônica. Apesar de, em teoria, existirem apenas 12 casas zodiacais, em um passado distante, a casa de Serpentário era ativa e tinha seu cavaleiro chamado Asclepio, que inclusive possuía um poder acima dos demais, considerado como um cavaleiro lendário. No entanto, a sede por poder tomou sua mente e ele foi deposto e selado pelos deuses, reencarnando assim no século XVIII pelo corpo do Cavaleiro Odisseu de Ofilco. E essa história acontece na saga Next Dimension, que é a continuação da saga de Hades clássica. Aqui no canal vocês vão encontrar a playlist com mais de 40 vídeos contando essa história, então vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo para vocês assistirem. Curiosidade número 8, a Explosão Galáctica. Por mais incrível que pareça, o golpe do Cavaleiro de Gêmeos nunca foi usado pelo saga nas primeiras temporadas do anime clássico e saga utilizou a Explosão Galáctica pela primeira vez no filme A Batalha de Abel. Depois disso, tornou a usar a técnica apenas na saga de Hades e nos mangás e nos jogos, Saga utiliza o golpe para derrotar os Cavaleiros de Bronze, mas Ikki se sacrifica e recebe o impacto sozinho para salvar Seiya. Essa cena, porém, não foi para o anime e curiosamente, na saga de Poseidon, Kanon utiliza a Explosão Galáctica em Ikki e o Cavaleiro de Fênix reconhece o golpe, sendo um erro parecido com Yoga e Kamos, onde nas Doze Casas, Yoga chama o Aquariano de mestre do meu mestre e na saga de Hades, ele chama Kamos de mestre, esquecendo assim a existência do Cavaleiro de Cristal que existiu apenas no anime e seguindo o cânone do mangá como Kamos sendo mestre diretamente de Yoga. Pois bem, pessoal, essas foram as curiosidades do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?